Vira fundo... Quer? Você tá me preparando! Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou o André Maurício, professor de desenho e pintura, e vou apresentar hoje a lista de materiais de pintura que eu utilizo. Você é iniciante de pintura? Você já pinta e quer saber quais os materiais que eu utilizo? Gostaria de ver, acrescentar mais algum, ou de repente conhecer algum outro pincel, ver um pouco sobre os itens que são necessários para pintura a óleo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um por um como que são as referências e tudo mais para você acabar de vez com as suas dúvidas aí na hora de fazer sua aquisição de materiais para começar a pintar. Galera, eu vou apresentar então um pouco dos materiais que eu utilizo aqui para pintura a óleo. A gente precisa de um básico de pincéis, as cores e uma tela para pintar e alguma referência. Então eu tenho pincéis macios e pincéis mais duros. Como que é assim um pincel macio e duro? Pincel duro são esses pincéis geralmente do cabo amarelo que são os colares ou esse outro pincel aqui com a cerda branca que são mais rígidos, eles não são tão macios. Então eu gosto deles porque são bons para aplicar fundo em tela, né? Assim, a primeira de mão ou se eu quero uma pintura deixando bem as marcas do pincel mais em evidência. São pincéis ideais. Então eu tenho aqui três tamanhos, né, de cada um. Um grande, um médio e um pequeno. Porque muita gente me pergunta qual pincel que eu vou usar. E minha resposta é sempre essa. Usa um pincel pequeno para uma área pequena, um pincel grande para uma área grande. É meio óbvio, mas às vezes a gente fica na dúvida. Essa primeira série é da Condor, 434. Esse aqui é o número 12, esse aqui deve ser o número 8 e o número 4 ou 6. Importante, lembrando, não é gravar o número, né? Gravar só a série e aí pelo tamanho você já identifica um grande, um médio e um pequeno. Esse aqui é a série 811 da Tigre. Número 14, número 6 e número 4. E esse aqui é a série 141, são os pincéis de pelo de Marta. Eles são, esses pincéis com a cerda mais escura, eles são bem mais macios do que os anteriores, né? São muito bons para acabamento. Então eu tenho aqui provavelmente um tamanho 16, um 12 e um 8. Pode ser tamanhos aproximados também, não precisa necessariamente ser esse. Formatos também, né? Os pincéis tem formatos. Esse aqui é um formato chato, porque o formato dele é quadradinho. E esse aqui é o formato língua de gato, porque ele é arredondadinho. Então, a gente vê que esse formatozinho pouco arredondado, ele não deixa muita marca quando a gente vai sombrear. Macio também. Esse é da Tigre, 444, número 12. E eu uso pincéis redondos, então são os três tipos básicos de pincéis, né? Chato, redondinho, né? E esse é um redondo mais comprido, né? Aqueles que eles chamam de pincel round. Então eu tenho aqui a série 4415. Esse é o número 12. Tenho 6 e tenho 2. Muito bom para os detalhes. E um extremamente pequeno, que é o 0. Aqui eu estou usando o 0 da Condor, a série 411. Bom, então esses são os pincéis básicos que eu uso. Às vezes um, algum mais ou outro menos, mas para isso, com esses pincéis que eu acredito que dá para pintar qualquer coisa, nós vamos precisar aí para pinturar, olha, uma espátula de aço, né? Média, nem muito grande, nem muito pequena demais, ela dificulta a flexibilidade ali para misturar as cores. E às vezes até para pintar direto na tela, pode ser usado ela. E eu evito ela muito grande também, né? Um tamanho médio. Às vezes é até interessante ter mais de um tamanho para, nesse caso, precisar de uma necessidade. Bom, nós vamos precisar das tintas. Eu uso tinta a óleo. Minha marca, né, que eu mais utilizo é a marca da Corfix. Um paninho, um trapinho velho para limpar pincéis. E alguns auxiliares. No caso, eu utilizo terebintina junto ao óleo de linhaça. Eu misturo meio a meio e faço o médium. O médium é um líquido que a gente utiliza para, às vezes, dissolver um pouco a tinta. E eu utilizo também para limpar o pincel, né? Durante a pintura, que depois que termina a pintura, para limpar, para guardar os materiais, eu gosto de usar ou a terebintina ou água rasa. Se você tem problema com cheiro forte, é melhor usar um EcoSolve aí que tem baixo odor, né? Já tem no mercado aí alguns produtos que têm baixo odor. É interessante ter um espremedor de tinta. Eu uso esse. Ele é usado para cabelo mesmo. Compra em lojas que vendem produtos para perfumaria e tudo mais, que são vendidos para espremer as tintas de pintar cabelo mesmo. Então, é só colocar e é bem tranquilo e é muito bom para a gente ter um bom aproveitamento e não se sujar bastante, não fazer muita bagunça. É uma ideia muito boa. Godês, porque a gente vai precisar utilizar o médium, né? Então, eu tenho esse Godê aqui que a gente pode usar fixo. A gente guarda ou eu utilizo também até vasilinha de empadinha. Pode servir também de Godê aí, se você não precisa do Godê fixo, né? E, é claro, uma paleta para pôr as tintas. Já tem uma paleta aqui com os tons aqui de uma escala de pele. Essa é uma paleta que é descartável. Dá para destacar. Vou tirar aqui para a gente ver. Dá para destacar a folha depois. E tem as fixas também, a gente tem algumas paletas coloridas. Depois, com o tempo, eu vou falar, vou fazer um vídeo específico falando de cada material em si. E tela e muita vontade e inspiração para pintar. Então, esses são os materiais básicos que a gente necessita, apresentando para vocês aqui os materiais que eu mais utilizo. Além, é claro, dos materiais para desenho. É isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Então, esses são os materiais básicos para pintura. Se você quiser pintar qualquer coisa, esses materiais são os mais básicos. Farei outros vídeos aí futuramente falando sobre as cores, que precisa de um vídeo um pouco maior e mais específico só sobre cores, né? Porque também é uma dúvida no momento de comprar qual cor e para que motivo que a gente compra. Então, te agradeço por ter acompanhado aí até o final e até o próximo vídeo.